Eu desejo a querer o teu beijo Arrolou uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que ir, o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que ir, o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar